Ai meu Deus, o tempo está de chuva. Eu subi e minha mãe desceu. Minha mãe está enchendo minha garrafa. Vini, olha para a câmera. Vini, espera aí. Gente, cheguei. A gente tem essa grade aqui. O que? Parada para o lanche? A Flávia só se alongou, né Flávia? Ah, é verdade, eu vi também. Ai meu Deus, a hora que o Vinicius pega a bola eu não filmo. Jesus, como sou ruim. Vai ser da frente eu quero filmar o Vi. Lá no Roxo. O que você achou da aula? Legal gente, muito bom. Oi, você fala que está tudo suado. Estou tudo suado. Eu quero um abraço para vocês. Um abraço. Esse de vermelho é o Samuel e o Samuel vai jogar handball e a Lucy apagou um de novo. Eu quero um abraço. Eu vou fazer aqui, vai. Aqui, olha. Do lado. Essa é para cima, tá? Isso. Vamos fazer bem. Pedro, você puxar pra cima, você vai puxar, bater mais atrás da bola, tá? Se você sabe que você pode pegar, vai puxar um, vai Gabriel, vai de novo. Vini, segurando no corrimão, sem palaçada, segurando no corrimão. Nossa, que estranho. É muito alto. Sossega. Deixa eu mostrar onde o Samuel está, ali, ó. Deixa eu dar um zoom. Aqui.